E aí galerinha, como é que vocês estão rapaziada de ouro? Chique bacanizado aí do outro lado da telinha? Galera, sumido aí do Youtube, mas agora tem novidade boa aí como vocês viram aí Vamos voltar com força total aí no canal do Youtube aí Bota, tá palcando vídeo todo dia pra galera aí de novo, se Deus quiser e Deus permitir Vamos fazer vídeo pra vocês todo dia aí de usinagem mecânica e o pau vai quebrar, se Deus quiser Peço a vocês, deixa o likezão aqui embaixo, se inscreve e compartilha E quem quiser vídeo todo dia, deixa o joinha aí e o comentário Que aí nós vamos botar palcando, viu? E aí meu chapa? Aí galera, é o seguinte Tem novidade pra vocês aqui, novidade na oficina aqui, novidade na empresa Tô meio afastado do Youtube galera, porque nós estamos se ajeitando aqui Pra trazer conteúdo pra vocês aí, vamos continuar o projeto do jacaré E tem outra coisa pra falar pra vocês, avisar vocês Quem não sabe o dozão ainda tá à venda Quem tiver interesse, o dozão ainda tá à venda Perdi o raciocínão? O dozão tá à venda E a gente vai continuar aí, estamos procurando ainda Um abençoado de Deus pra comprar o dozão Se você tiver interesse Corre, liga pra mim Tem o Instagram lá, você fala com nós O Instagram Que aí você pode ser o dono do dozão O novo proprietário do dozão Caminhão que tá Filé todo feito Galera, vou avisar vocês Pra quem tiver vendendo qualquer coisa Qualquer coisa, qualquer produto Qualquer coisa Uma moto, uma bicicleta, um torno, uma furadeira Máquina de solda Uma moto Qualquer coisa Fica esperto, fica ligeiro Por que que eu tô dizendo isso? Galera Vocês sabem o do dozão tá à venda Tá na OLX anunciada E apareceu Um cidadão Com uma conversa meia-moda pro meu lado Quando eu fui atrás Pedi ajuda dos amigos aí Informação dos amigos Os amigos me ajudaram com informação E disseram Paulo, pula fora que é golpe E eu quase Quase 50% Caí no golpe dele Não caí 100% não Mas 50% eu Eu ainda quis cair Certo No golpe do Do caminhão lá Aí quando você Eu não vou falar muito Porque pode ter algum problema Mas se você for vender qualquer coisa Tenha cuidado Tenha muito cuidado Beleza? Depois se tiver interesse Eu faço uma live E A gente vai Falar sobre isso aí Que aconteceu Com a venda do dozão A gente não sabe quem é as pessoas Como eu deixo o telefone Como eu deixo o telefone Muita gente entra em contato Muita gente entra em contato E tem pessoas boas E também tem pessoas De Pessoas maus Pessoas que procuram fazer O mal A um trabalhador O cara que já vende É um carrinho E tem muita gente Que infelizmente Cai nesse golpe Fica ligeiro Fica ligeiro Que Tá muito perigoso hoje Hoje é Golpe direto Se você for comprar um carro Procure Fale Puxa a placa do carro Puxa o documento Puxa tudo Veja tudo Converse diretamente com o dono Porque Até um torno mercante Se você for comprar Uma máquina Pra sua oficina Fica ligeiro Fica ligeiro Que até Eu fiquei sabendo Que até Em torno Venda de torno Tem golpe Eu não imaginava isso O cara Conversei no torno Quando você vê um carro Um valor Uma máquina Com o valor Mais baixo Desconfia Fica ligeiro Pede pra ir olhar Fala com o cara Mas deixa eu olhar Quanto é que tá pedindo mesmo Como é o nome do senhor Tal E tal Vai fundo mesmo Porque senão É perigoso Você leva uma rasteira Beleza Joia Paulo E a respeito do Vídeo todo dia Tu vai fazer o que Eu vou já falar pra vocês Vou falar mais no meio No meio do vídeo No final do vídeo Pra galera assistir o vídeo E saber Por que é que eu vou fazer Vídeo todo dia Beleza Galera Eu fiz um vídeo aí Fiz um vídeo aí De uma furadeira Oi Fiz um vídeo De uma furadeira Que eu tinha pegado E negócio De uma furadeira Quem é antigo aí Vai se lembrar E essa furadeira Tava aqui Uma furadeira Daquela ali ó De bancada Furadeirinha de bancada Tava aqui sem Tinha consertado ela Tava sem uso Eu uso mais É aquela ali ó Eu uso mais É aquela ali A outra que tava aqui Eu não uso muito Aí apareceu O negócio Que eu sou Eu compro Eu faço negócio Eu compro máquina Eu vendo máquina Eu faço todo Me viro de todo jeito Faço serviço Aí apareceu um negócio Aqui pra mim Pra nós trocar A furadeirinha Vou mostrar O que foi que eu troquei A furadeirinha Muito bom Que eu peguei agora Muito bom Você tá doido Vou mostrar pra vocês Acompanha o vídeo aí Deixa o like Se inscreve E agora Normalmente é chivar Agora o negócio vai Vai ficar melhor pra vocês Gostam de acompanhar o canal Gostam de ver mecânica Vai ter uns projetão doideira Eu vou já falar pra vocês Tenha calma Vou mostrar primeiro Que foi o que a gente fez A galera vão gostar Tenho certeza que a galera vão gostar E peço a vocês Que se inscrevam galera Ajude o canal O canal crescer A meta agora é 20 mil inscritos 20 mil Porque Se o canal crescer Eu posso trazer Cada vez mais conteúdo Pra vocês Beleza joia Vai ter os conteúdão Top aí Vocês vão ver Aí rapaziada Torninho Nardinho de cebolinha Tamo aqui Torninho pra quem gosta Da barra de usinagem Oficina Polo do Jacaré Mecânica e tornearia É Rapaziada Furadeira Furadeira que Que eu tinha aqui Era parecida com essa Minha aqui Parecida com essa minha E O cara chamou Pra gente trocar Aí eu disse Vamos trocar né Só que não nessa Na outra Aí eu Ela foi embora Fiz negócio com ela Ó Fiz a sapateleirinha Aqui também ó Vocês nem viram né Moisés vocês Sapateleirinha aqui Que minha mãe fez pra mim Poeira que tá aqui Tem poeira viu menino Aí Botei as coisinhas Da plane aqui ó Planeleimadora As coisinhas As ferramentinhas dela Aqui ela Topzeira Máquina zona Uma roca 650 milímetros Show de bola Máquina zona aí A toda prova E galera Ó o que foi que eu peguei Galera Peguei esse Esmeril Esmeril aí O cara botou Torando em mim Botou torando aí No esmeril Pintou foi tudo Até a plaqueta Como é que o cara Faz um negócio desse né Cara Por que que ele não isolou né Era pra ter isolado né Aí rapaziada Eu peguei esse bichinho Ontem Troquei numa furadeira Paulo mas o Esmeril Desse é É mais barato Cara Uma furadeira Hoje Ela tá na faixa De uns mil reais De mil a Oitocentos reais Uma furadeira Tu pagou Oitocentos reais Nesse Esmeril Não Eu não paguei Oitocentos reais Nele porque Eu peguei a furadeira Em negócio né Peguei a furadeira Em negócio E Troquei com ele Certo Mas esse Esmeril Galera É um Esmeril Muito bom Esse Esmeril Aqui Você pode amolar Até Afiar até Machado nele Por que Porque ele é Trifásico Ele não é Monofásico Isso é uma Tá doido Isso aqui Serve até como Politriz Porque ele é Trifásico Ó Tá vendo Trifásico Certo Certo Aí eu liguei ele Mas eu vou ter que desligar de novo Tem que desligar ele de novo Pra gente poder Fazer a novidade Que eu disse pra vocês aí Que a gente vai fazer Tem que desligar ele aqui de novo Vou ligar pra vocês verem A partida desse Esmeril Cara É coisa Bruta Coisa bruta Tinha uma plaquetinha aqui ó Mas arrancaram a plaquetinha dele É porque a Negada vão O Negada não tem cuidado Rapaziada Com as ferramentas Não tem cuidado Arranca Pinta assim ó Desmantela tudo Mas é show Vou ligar aqui ó Ó esse Esmeril Cara Tu é doido Potência Potência total E eu preciso Eu preciso De dois Esmeril Por que Tu precisa de dois Paulo Por que Ó Esse aqui eu tive que amarrar Esse aqui não Esse aqui é só Preso mesmo Por que A base dele é de ferro Ele é um Esmeril antigo Ele é um Esmeril Eu não sei a marca desse bicho Quem souber Deixa aí no comentário O menino até me disse A marca dele Mas eu já me esqueci Pra dizer a vocês Mas quem souber Deixa aí no comentário Que aí eu Boto lá o O okzinho Pra galera Esse aqui É um Ferrari Que eu comprei novo Só que é um Esmerilzinho Desses de hoje Né Fraquinho Né Monofásico Aí eu preciso De dois Por que Porque esse aqui É uma pedra Pra Afiar a ferramenta Pro torno Esse aqui é a escova Esse aqui é outro Tipo de pedra Outra Granulação Aí tem outra pedra Aqui Entendeu Você vai botando Porque dependendo Do serviço É O cara chega aqui Pra amolar Uma Vamos dar um exemplo Uma talhadeira Eu não posso Amolar aqui Não posso E eu tendo aqui Eu ligo aqui O cara Eu afio Né Uma faca Um facão Um negócio Entendeu Por isso que eu tenho Que ter Tem que ter A escova Tem que ter Essas coisinhas Aí a gente trocou Pegamos essa máquina Mortífera aqui Pra Pra oficina Certo Aí rapaziada Ó É o seguinte Deixa eu Ficar por aqui mesmo Galera O seguinte Os vídeos Deu uma fracassada Vou botar aqui No assunto Que nós Tava aqui Os vídeos Da youtube Deu uma fracassada Ele caiu Mais a A quantidade De vídeo Que eu postava Que eu postava Vídeo todo dia Todo dia E eu quero E peço ajuda A vocês Que a gente Volte Aquele Rojão De vídeo Todo dia Que eu sei Que a galera Gosta Vídeozinho Todo dia Pra assistir Aprender Né É bom demais Você tá doido Peço a vocês Que apoiem o canal Se inscrevam E dê aquela força Pra gente poder Voltar com esses vídeos Mas por que Que eu tô falando isso Galera Quem sabe Depois que eu vim pra cá Depois que eu vim pra cá Que esse ponto aqui Não é meu Quem Quem é antigo no canal Sabe Esse ponto aqui É alugado Esse ponto Eu tô hoje aqui Com a oficina É alugado Eu pago aluguel aqui Só que É Não tá dando certo Pra mim É mais aqui Não tá dando certo Por que Paulo Tu não tá podendo Pagar aluguel Não Não É o espaço O espaço é pouco É pequeno Chega uma carreta Pra fazer um serviço Chega outro caminhão Pra fazer outro serviço Não tem Espaço O espaço é pequeno Entendendo Tem essa parede aí Ó Essa parede aí No meio Que atrapalha Tem esse corredor aí Ó Entendendo É um negócio Que atrapalha O crescimento Da oficina Certo Eu vou falar isso Porque pode ter muita gente Que dizer Ai tá saindo de lá Porque Não tá Não tá conseguindo Pagar aluguel Não Não é isso Eu tô saindo Com o carro De espaço De espaço Pra encostar um caminhão E Fazer Eu trabalho Galera Eu trabalho Com caminhão Quem é antigo No canal sabe Trabalho Com a parte Mecânica Parte de solda Pesada Parte de usinagem E eu tenho Um plano De cada vez Ir aumentando Fazer Embuchamento Dianteiro E Pra dar Chibata Pra cima Fazer Num caminhão Numa carreta Num rodotrem Fazer Todo tipo De serviço Que ia aparecer E aqui Não dá Não dá Então O que que eu quero Chegar com isso Chegar Que eu vou Voltar Eu vou Voltar Lá pra onde Era A oficina Lá pra onde A gente fazia Os vídeos Do Candim Lá tem espaço Tem Tem mais conteúdo Uma coisa também Que atrapalha muito Aqui Fazer vídeo Essa zoada Aqui tem muita zoada Atrapalha muito os vídeos E Eu tomei essa decisão Beleza Aí eu vou mostrar Pra vocês Vou falar Com meu amigo Messia Júnior Messia Júnior Como vocês assistem Meus vídeos Já ficar esperto aí Messia Vou precisar Da sua ajuda Com o book Ó tu vê Eu tenho um book Mas Não tive tempo De fazer O reparo Do estilindro Trocar o estilindro Trocar as coisas Pra poder Botar aí pra funcionar Mas eu tenho Meu amigo Messia Um abraço pra ele Tenho ele lá Pra dar aquela força Aquela moral Pra levar o Nardini Lá de novo Lá pra casa A oficina Vai ficar lá Em casa de novo Depois eu vou passar Um endereço pra vocês Quem precisar De serviço De usinagem Solda Pesada Mecânica em geral Lá eu vou ter espaço O que vocês acham? Eu acho que é melhor A patroa ali também Já tá Deu o aval total Dizem vamos 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 que lá É melhor E muito Então Vamos voltar pra lá E lá Nós vamos fazer Outros projetos Vamos começar Um projeto Massa aí Vamos começar Um projeto Da carroceria Vamos começar Um projeto Do book Vamos 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 Aumentar o Vídeo todo dia Pra galera Que a galera gosta Beleza? Galera Sérgio esse vídeo por aqui Peço a vocês Deixem o like De novo aí Pedir o like aí A doidada aí Se inscreve E compartilha E nós vamos botar Quente agora Vídeo todo dia Pra vocês Um abraço E tudo de bom Tamo junto Até a próxima Se Deus quiser